Olha de todas as mulheres, tá sentado é a melhor Vamos lá Todas as mulheres, tá sentado é a melhor negócio Atenção meu bloco, o Bukisama tá ao vivo Onde se joga a mãozinha pra cima Que coisa linda, bem-vindos Que é isso? Quebrando Quebrando Olha só quem chegou Olha de todas as mulheres, tá sentado é a melhor Todas as mulheres, tá sentado é a melhor negócio O Bukisama tá ao vivo Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Começa a baquinha, me desgaradia Me deixa o gosto de qualquer balanço Vai devagar Vai devagar Começa a baquinha, me desgaradia Começa a baquinha, me desgaradia Olha só quem chegou Bota a mãozinha na cabeça e mais esse lado não chega O Bukisama tá ao vivo É só quem chegou